Música Ué? Então essa é a pauta de hoje? Tá boa No ar em 3, 2, 1 Bom dia, boa tarde, boa noite Independente do momento que você estiver assistindo esse vídeo Acabamos de receber essa notícia pela manhã Que o nosso satélite de conexão e internet acabou sendo atingido por um meteoro Isso mesmo, um meteoro Mas devido ao impacto, o meteoro acabou desviando sua rota da Terra Ou seja, não teremos problema Somamente Estamos com alguns problemas técnicos, mas voltaremos em breve Música Meu coração Acelera as partidas E é só Ilusão Não há outra Que saco Eu sempre erro nessa mesma nota Meu coração Acelera as partidas E é só Ilusão Não há outra Peraí que a professora de canto nem tá atendendo durante a quarentena Eu preciso acertar essa parte Não adianta nada cantar super bem a música inteira E no final da aula aparecer um pato encasgado com batata Vou procurar alguma coisa no YouTube Que me ajude Afinal, ela tem tudo Notícias Não Litas Também não Ai Para tudo Assista A gente posta um vídeo novo Nossa, é tanto vídeo legal Não Foca, Rebeca Foca, foca, foca Não é isso que você tá procurando Ok Eu acho que é isso Tutoriais Eita Fiquei no vídeo errado Mas Hum, culinária Nossa, que delícia Alô, alô, meninas e meninos A gente tá começando mais um Cozinhando com a banda Bom Na receitinha de hoje Nós vamos fazer um delicioso pudim Para essa receita Você vai precisar de ovos Açúcar Leite condensado E água Nós vamos começar Usando Eu não vou pegar água Não é isso que eu tava procurando Ei Você aí Eu 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 aqui Euzinha Sim Você mesma Você acha que pode entrar no meu vídeo? Eu achei bem um pouquinho Já saí pelo Youtube procurando outros vídeos Desculpa É porque Não era o conteúdo Que eu tava procurando Que? Clicou no meu vídeo sem querer? Como assim? Inacreditável Eu crio conteúdo Gravo Edito E você clica no meu vídeo sem querer Não é bem assim que as coisas funcionam Sabia? Espera, espera Eu não terminei de falar Isso só pode ser definitivamente Um delírio da minha cabeça Não é possível que um vídeo gravado no Youtube Esteja falando comigo Meu Deus Eu tô ficando louca Mas O que que eu tava procurando mesmo? Ah é Um vídeo sobre canto Preciso cantar bem Acho que agora tá certo O quê? Tutorial de maquiagem Olá amores e amores Sejam bem vindos A incrível mundo de Samanta Se você é novo Ou nova aqui no canal Não esquece de deixar o like Se inscrever aqui no canal E apertar o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo novo Mas vamos ao que interessa Hoje eu trouxe maquiagem incrível pra vocês Digna de um inscrito Ou uma inscrita daqui do canal Essa minha aqui dá pra você usar ela em vários eventos E é bem versátil O primeiro produto que a gente vai precisar É o... Largue-se controle Quero dizer Não troca de vídeo por favor Eu nem comecei o tutorial Isso só pode ser brincadeira pra minha cara Desde quando? Desde quando? Um vídeo consegue interagir com a gente? É verdade Mas enfim Você não vai trocar de vídeo não né? Olha Desculpa Esse não era o conteúdo que eu tava procurando Mas Relaxa Seu conteúdo Tipo seus vídeos Seu desenhado Sua maquiagem São incríveis Você vai fazer muito sucesso Não troca Não troca Não troca Por favor Eu te menciono aqui no meu canal Eu faço um tutorial só pra você Desculpa Mas eu preciso Não se vale Linda moça Que eu acabei de conhecer Deixa pelo menos um like Que loucura Isso é um delírio Eu tô ficando maluca Eu tô alucinando Não é possível Eu cliquei no vídeo errado de novo O que é dessa vez? Ai Balé Que linda Oi Rebeca Como você sabe meu nome? O que é que tá acontecendo? Acalme-se Aconteceu o seguinte Rolando boatos aqui no mundo virtual Que um satélite responsável pela transmissão de vídeos na internet Foi atingido por um meteoro ou algo do tipo O que fez com que o mundo real e a internet se misturassem Então, basicamente, a internet e a realidade agora são uma só Calma Então, calma Então quer dizer Que todas Todas vocês aí Estão presas dentro do vídeo? Claro que não, bobinha Eu ainda existo no mundo real Apenas nossos vídeos que digamos Ganharam consciência Então, dependendo do canal que assistiu E de como interagir com cada youtuber Eles podem ser, ou não, legais com você Alguns até criaram personagens próprias Diferentes até das pessoas que eu gravou Eu, pelo menos, continuo a mesma Neiga, fofa e linda de sempre Modesta também O que disse? Ah, nada de mais Então, digamos Vamos supor Que eu briguei com algumas youtubers O que é que pode acontecer Se eu não me desculpar com elas? Olha Eu realmente não sei Esse meteoro Ela causou uma confusão em tudo Então, eu acho que talvez Elas próximas a acessar Todas as suas informações Ou pior Podem apagar Todas as suas contas de e-mail Meu Deus do céu Tá, eu preciso ir lá Me desculpar com elas Muito obrigada Você me ajudou muito Antes de ir Não esquece De deixar o seu like Claro Desculpa e obrigada Mais uma vez De nada Ai, ai Essa geração de hoje em dia Você voltou Ai, que alegria Eu senti tanto Sua falta Oi, Samantha Olha Desculpa ter saído assim Do nada Sem falar nada Mas é que eu realmente Não posso ficar no seu vídeo Mas pode ter certeza Que eu vou deixar um like Me inscrever E ativar o sininho Do seu canal É sério Ah, você me fará A youtuber mais feliz Desse mundo E em sua homenagem Farei um tutorial Só pra você Ficou agradecida Mas agora eu realmente Eu realmente preciso ir Mas eu volto Algum dia Tá bom Vou ficar te esperando E como dizemos aqui No meu canal Samanta com S de sorriso Beijinhos, beijinhos Tchau, tchau Ah, tá Tchau Pra você também Pronto Uma já foi Agora só falta a outra E O que que a outra Fazia mesmo? Ah É, culinária Então quer dizer Que a bonita voltou, né? Eu vim te pedir desculpas Só desculpas? Nós, blogueiras Exigimos muito mais Que simples desculpas Nós exigimos respeito Res-pe-to Eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu te devo todo perdão Todas desculpas E todo respeito do mundo Aham, o que é mais? E eu prometo Me inscrever no seu canal Ativar o sininho E deixar um like Mas por favor Não apaga meus e-mails Que e-mail, galera Tô tá doida Não tem como fazer isso, não Desde que querem satélite Caiu na Terra A gente tá presa no vídeo E não consegue sair De onde você tirou isso? Mas me disseram que... Não, nada Deixa eu ir pra lá Fico feliz que a gente Tinha feito as pazes Sim, sim Nós fizemos as pazes Mas Não se esquece De ativar o sininho E vir aqui todo fim de semana Que tem vídeo novo Cara Que bizarro O que acabou de acontecer? Eu tô maluca E... Por que que eu entrei no YouTube mesmo? Que som é esse? Bom, voltamos Infelizmente Tivemos alguns problemas técnicos Mas que já foram Oi? Nós interrompemos essa transmissão Para dar um recado muito importante De nossos seguidores e inscritos Curtam, comentem E compartilhem esse vídeo Senão Iremos invadir Todos os seus inimigos Beijos Tchau Tchau Tchau